Primeiro vamos falar do Campeonato Amador de Cesario Lange. Neste domingo, dia 1º de maio, lá no estádio João Cacemiro de Campos, tivemos apenas um jogo, um jogo válido pelo Grupo D do Campeonato Amador de Cesario Lange. Vou falar o resultado, então, às 8h30 da manhã, jogo 17, seriam dois jogos, como você pode ver na tela, Amizade, Juventude e Baile de Moleque Atlético do Tatuí. Mas apenas o primeiro jogo foi realizado, o jogo 17, entre Amizade e Juventude. O jogo acabou empatado em 1x1 e, com este resultado, as duas equipes se garantiram aí nas oitavas de final. O segundo jogo, Baile de Moleque Atlético do Tatuí, foi adiado.